Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje eu vou voltar a falar sobre o tema União Europeia. Por que, gente? Primeiro porque é um assunto muito importante não só para vocês que têm interesse de vir morar na Europa, ou na Alemanha, na Europa, tanto faz, qualquer lugar da Europa, como também é um assunto de interesse mundial, já que a União Europeia é a união de países fortes, tanto economicamente quanto politicamente. A maioria dos países são países fortes e isso atinge o mundo inteiro. Então, eu acho que, tipo assim, não é um tema só para um ou para outro, é um tema para todo mundo. Todo mundo deveria saber um pouquinho sobre a União Europeia. Então, no outro vídeo que eu fiz, no último vídeo que eu fiz, eu falei que os países são 28 que compõem a União Europeia. É composta por 28 países. Sendo que o euro é a moeda oficial desses 28 países da União Europeia, o euro é a moeda oficial de 19 países. Ou seja, nem todos os países que compõem a União Europeia usam a moeda euro como sua moeda, tá? Eles têm outra moeda lá, que eu vou falar depois para vocês, que é a moeda dos respectivos países, tá? Então, 19. Quais países são esses? Eu vou ler porque, gente, 19 eu não tenho tudo na cabeça. Eu também, mesmo que eu tivesse, eu ia ler de qualquer maneira para poder não perder nenhum, né? Porque eu posso esquecer e tal. Então, eu vou ler para vocês. Áustria, Bélgica, sorry, desculpa, Chipre, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, ou seja, Holanda, Portugal, Eslováquia, Eslovênia e Espanha. Então, por exemplo, eu, eu moro na Alemanha, eu recebo em euro, minha moeda em euro. Então, qualquer um desses países aqui que eu for viajar, que eu for de férias, ou for passear, ou for a trabalho, sei lá, qualquer desses países aqui, eu não preciso trocar o dinheiro porque eles estão na zona do euro. Ah, a zona do euro é o nome que se dá a esses países que usam o euro como sua moeda, tá? Zona do euro ou zona euro, que é o nome mais informal. Zona euro. Então, é muito prático, eu não preciso trocar o dinheiro. Agora, quais são os países da União Europeia? É claro que ainda tem outros países da Europa que não são da União Europeia e que também tem outras moedas, tá? Mas quais são os países da União Europeia que não usam o euro, apesar de serem da União Europeia? Quais são eles? Ah, e outra coisa, gente, é importante saber que esses países que não usam o euro, tirando uma exceção, que foi voluntário, eles ainda não pertencem ao euro porque eles têm que cumprir algumas normas que ainda não foram completamente cumpridas. E por quê? Porque eles são os mais recentes, são os países que entraram mais recentemente na União Europeia. Então, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Hungria, Polônia, Romênia e Suécia. Esses são os países que não têm o euro como moeda. Agora, tem a Dinamarca que optou, porque dos países pertencentes à União Europeia, você também pode ter o que chama de cláusula de exclusão voluntária. Eles podem querer ser excluídos voluntariamente da zona do euro, ou seja, de usar o euro. Que país é esse? A Dinamarca. A Dinamarca não quis participar da zona do euro. Esses outros países querem, mas ainda têm que cumprir normas. A Dinamarca não quis participar da zona do euro, tá? Então, gente, é isso. Vou ficar por aqui nesse vídeo. Esse vídeo é uma coisa bem básica. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, eu vou aconselhar o site para vocês, que é Europa.eu, tá? Que vocês podem se aprofundar ainda mais. Mas eu vou fazer mais vídeos sobre isso, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho, vocês terem um pouco mais de noção, né? Então, saibam, porque muita gente tem a noção de que vem para cá é euro e ponto. Não, existem várias outras moedas também, tá? Até dos países da União Europeia, né? Muitas vezes você vai viajar para um... Você vem a passeio, por exemplo, vem fazer turismo. Aí vai viajar de um país para outro. Você não troca o dinheiro todo para euro, não. De repente você vai para um outro país que não é o euro a moeda. De repente você vai ter que trocar de novo. Então, é sempre bom saber isso e se informar, tá? Bom, é isso, gente. As eleições europeias vão ser neste domingo, por isso eu estou batendo nesse tema, tá? Mas depois a gente volta para falar de outros temas também, tá? Por favor, fiquem aí no canal. Se gostaram do vídeo, curtam aí. Beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.